Meus caros colegas filósofos do Brasil, aqui da Tailândia, praia de Hadhrin, ilha de Copagã, dá pra gente entender por que os filósofos do passado produziam tanto em termos de teorias, raciocínios especulativos e conjecturas complexas. Eles tinham muito tempo livre e viviam em ambientes muito bonitos, esteticamente falando. Assim, nossa mente criativa produz muito mais. Grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti